Fala rapaziada e moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área, espero que vocês estejam bem. Seguinte, cara, vou trazer aqui no vídeo de hoje uma coisa que tem bastante gente me pedindo e eu resolvi então abrir novamente essa oportunidade, essas vagas, que é para o meu grupo VIP de máximas, beleza? Vou mostrar aqui para vocês ali na prática. Como é que funciona? Ele vai mandar os sinais assim, ó, aposta over 2,5, que é onde você tem que fazer a sua entrada, ele vem aqui, partidas com under 2,5 próximo ao limite. O que isso significa? Que nesse horário aqui, nesse radar, a máxima de vezes que ele ficou sem bater foram sete, então ele já está muito próximo, então você pode fazer as suas entradas aqui, tá vendo? Ele vem tudo mastigadinho. Além disso, você vai ter também um robô específico dentro desse grupo, que só vai mandar sinal de over 2,5, tá bom? Estou terminando de configurar ele, mas provavelmente entre hoje e amanhã ele já vai estar rodando aqui no grupo. Você vai pagar apenas R$35,00 anual, R$35,00 uma vez no ano, para ficar aqui no grupo. E se você observar aqui em cima, eu estou com 17 membros nesse grupo e eu vou manter as vagas até chegar em 50. Até chegar em 50 ou no dia 10 de maio, o que ia acontecer primeiro. Chegar no dia 10 de maio e não tiver mais vagas, eu vou fechar o grupo, ou até chegar nos 50 inscritos, fechou? Normalmente isso aqui vai muito rápido, vai muito rápido mesmo. Graças a Deus, tem bastante gente que acompanha aqui o meu trabalho, que curte bastante, então se você gostou, vai estar aqui o link do WhatsApp, vai estar o meu Pix, já me chama, já faz o Pix e já garante a sua vaga, fechou? E aproveitando que você chegou até aqui, se eu já curti, não esquece de se inscrever no canal, dessa moral aqui para a gente, fechou? Valeu, aquele abraço!